Purchum mostrou que a matéria pode absorver energia em uma frequência de ressonância. Isso também é outro conceito extremamente importante e faz parte do pulo do gato da ressonância. Por quê? A matéria consegue, se eu jogar uma energia sobre essa matéria, ela consegue interagir com essa matéria, mas o grande segredo é que eu preciso interagir com ela numa certa frequência. O que é isso? Eu tenho que colocar energia e átomos em sintonia para que eles trabalhem em ressonância. Afinal de contas, sinônimo de ressonância é sintonia. Então, o que eu vou fazer no meu equipamento de ressonância? Vou colocar energia e átomos trabalhando em mesma sintonia. E aí, Bloch demonstrou que a precessão, nós também já vamos conversar sobre esse termo extremamente importante em ressonância, que a precessão nuclear pode ser medida por bobinas de indução. Outro componente importante no nosso equipamento de ressonância, trabalhamos com bobinas. Nós vamos ter uma aula exclusivamente de bobinas para vocês entenderem melhor como elas funcionam dentro do nosso equipamento de ressonância. E aí, Bloch e Puschel, em 1952, dividiram o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. E aí vocês vejam como a ressonância magnética, como o princípio de ressonância magnética é antigo. Apesar de a gente ouvir falar de ressonância a partir da década de 80, o princípio que que balizou o exame de ressonância magnética, o surgimento do exame de ressonância magnética, data da década de 40. Então, um conceito muito antigo. O primeiro Prêmio Nobel dado sobre essa descoberta foi em 1952, mas a ressonância magnética só se tornou viável comercialmente em 1980. Por quê? Porque outro fator importante da ressonância magnética é que ela trabalha com dados, com cálculos matemáticos extremamente pesados. E aí não adiantava a gente conhecer o princípio da ressonância, mas eu não ter computadores hábeis capazes de trabalhar com os cálculos matemáticos. Então, a ressonância magnética existia, se conhecia os conceitos, mas não tínhamos computadores preparados para trabalhar com essas informações. Em 1948, Blomberg, Puschel e Pond apresentaram um trabalho sobre relaxação magnética nuclear na Physical Review 73. Então, quer dizer, na década de 40 já havia publicações em revistas científicas falando do fenômeno de ressonância magnética. Introduzia assim o conceito de que o tempo de resposta dos átomos excitados varia conforme o tecido que está sendo estudado, que é o nosso pulo do gato da ressonância. Eu excito, espero o tecido relaxar, vejo o tempo de relaxação desse tecido e transformo isso em imagem. Um conceito extremamente simples, mas extremamente complexo ao mesmo tempo. Um conceito extremamente complexo ao mesmo tempo. Um conceito extremamente cortド catching. Obrigado.